O último jogador na frente. E agora, José? Tô falando que tem um perto, porra! E caralho? Danadão, abriu o bagulho aqui na minha frente. Caralho, esse smoke já tá aqui mó tempão. Foi o smoke que abriu, porra. Aham, smoke sim. Mais uma gracinha aí, cara, pra nós? Graçinha. Aí, agora é um deserto e esse cara do bomb. Confia em mim. Eu confio, eu sei que tem um deserto. Ó, um aqui. Dá pra passar, hein? Dá pra passar marotinho. Tá queimando só um pouquinho. É a clutch dele! É a clutch dele, Liang! É a clutch dele, Liang! O cara tá no fundo desse fogo aí que você não tem noção, cara. Caralho! Belezinha, hein?